E aí pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre o início da colonização. Quais foram os fatores que levaram Portugal, mas basicamente o rei Dom João naquela época, a querer de fato colonizar o Brasil? Foram basicamente três fatores pessoal, pensem comigo, tá? Portugal chegou aqui, lá por 1500, eles acharam que não tinha vantagem nenhuma e deixaram tudo quieto, tá? Em 1531, o rei Dom João mandou pra cá uma expedição com Martim Afonso de Souza. Pra quê? Pra colonizar. Então, foi a primeira expedição colonizadora do Brasil. Quais foram os fatores que levaram Portugal a mudar de ideia? Gente, vamos lá. O que Portugal fazia na época que era crucial pra sua economia? O comércio de especiarias que vinha do Oriente. Esse comércio, ele diminuiu os lucros. Mas por que, professora? Porque outros países entraram nessa corrida, tá? Portugal também tentava achar outras rotas pra diminuir os gastos da viagem, os custos da viagem. Beleza? E, basicamente, foi isso que aconteceu. O aumento também dos custos de mão de obra, tá? Também levou Portugal a diminuir os seus lucros com o comércio de especiarias. Segundo fator aí pra vocês anotar, muito importante também, a questão dos possíveis invasores do Brasil. Quem seria? França e Inglaterra, pessoal. Mas por que França e Inglaterra, professora? Gente, é muito óbvio. Quem que fazia parte do Tratado de Tordesilhas? Portugal e Espanha. Então, pessoal, França e Inglaterra não faziam parte do Tratado. Basicamente, eles se acharam no direito de começar a circundar aqui nossas rotas, né? Reconhecer as terras. E Portugal se viu sob uma grande ameaça de invasão, tá? Terceiro e último fator dos mais importantes, tá, pessoal? A expansão da fé cristã, tá, professora? Eu entendo que os jesuítas vieram pra cá, né? Catequizaram os índios e tudo mais. Isso, eles vieram. Pessoal, lembra que a igreja católica passou por diversas crises ali, começaram a ter os protestantes e tudo mais? Então, a igreja perdeu o quê? Perdeu os cristãos, perdeu boa parte das pessoas que acreditavam nela, tá? Então, o que aconteceu com isso? A igreja pensou, gente, é óbvio, a gente vai recuperar fiéis. Como? Catequizando os índios. Então, a igreja também entrou nessa, beleza? Então, os três fatores que levaram Portugal a mudar de rumo e resolver colonizar o Brasil, mandando a primeira expedição colonizadora em 1531 de Martim Afonso de Souza, foram esses. A diminuição dos lucros com o comércio das especiarias, a questão das ameaças de invasores, principalmente como Inglaterra e França, e a questão da expansão da fé cristã. Bom, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal pra acompanhar as próximas aulas, e vamos pra próxima, que é Capitanias Hereditárias. Tchau. Tchau.